Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje eu tô aqui mais uma vez, faz um tempo já que eu gravei nessa playlist do Procrastinando, que pra quem ainda não conhece, quem é novo aqui no canal não sabe, mas eu gravo esporadicamente alguns vídeos de discussão sobre temas bastante variados. Eu sei que a maioria dos meus inscritos assistem pelo celular, então eu vou deixar a playlist aqui nos cards e também links aqui na descrição caso vocês se interessem para ver outros vídeos. Eu já gravei sobre otimismo, eu já gravei sobre quando a gente se sente muito sobrecarregado, mas enfim, o assunto de hoje, baseado principalmente em umas coisas que às vezes a gente pensa, principalmente quem tá aqui no meio do booktube e tudo, é a questão dos gostos literários. A primeira pergunta é, será que é importante tentarmos mudar um pouco o gosto literário? Porque o que acontece? Existem pessoas que começam a ler por causa de um gênero X, então começam a ler por jovens adultos, ou começam a ler por causa de fantasia, de ficção, de romance policial, enfim, não importa. Eles começam a ler por causa de um gênero, eles gostam do gênero, eles vão atrás buscar cada vez mais informações, mas o problema não é isso, o problema não é ler um gênero específico. O problema, entre aspas, né, é quando você fica só nisso, sabe? Quando você perde meio que um mundo de possibilidades. Existem, assim, vários gêneros que eu ainda não conheço, que eu ainda quero, que eu ainda pretendo conhecer, mas eu tenho as minhas preferências como todo mundo tem, né, tem pessoas que preferem só ler uma coisa, tem pessoas que preferem ler de tudo. Eu sou uma pessoa que estou passando por um processo de formação e de modificação e de tentar pegar um de cada lado. Eu não tô dizendo aqui que eu já li de tudo porque não li, né, eu sou uma pessoa que estou aberto a indicações de outros gêneros que não o meu habitual, e eu vejo isso como uma coisa muito positiva, sabe, quando a gente passa a procurar isso. Eu acho que é importante também a gente buscar conhecer novos gêneros literários porque acaba nos fortalecendo mais, assim, no sentido de gerar um senso crítico, de desenvolver um pensamento muito mais racional, mais profundo, a gente se aprofundar naquilo que a gente está lendo, se debruçar sobre aquilo. Outra coisa importante também que nos ajuda muito nessa questão dos gêneros literários é a gente ter uma visão de mundo muito mais ampla, porque quando você lê a opinião, os vários lados de uma mesma moeda, você acaba tendo ali um panorama muito, muito melhor do que se você tivesse lido só uma coisa. A segunda pergunta é como chegarmos lá? Como é que a gente pode mudar nossos gostos literários, mas que fiquem de um jeito positivo, de um jeito bacana? Olha, é o seguinte, quando a gente lê um livro normal, solto, a gente seria importante, seria bacana a gente ler outras coisas sobre o assunto, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei a criar o hábito da leitura, assim, de fato, que foi lá para 2013, eu não tinha essa preocupação ainda. Lógico, questão de maturidade, não tinha essa bagagem toda que eu tenho hoje, talvez, enfim, não sei. E aí, eu só lia e beleza, terminei a leitura, pronto, próximo. Mas vendo alguns canais, e no meu caso específico, com a Tati Feltrin e com a Clarice Cosi, vou deixar os links aqui embaixo, não só elas, tá? Mas, assim, elas principalmente fizeram ter uma certa curiosidade em buscar mais do que apenas aquela leitura. Então, por exemplo, se você ler um livro sobre guerras, no meu caso, eu li o livro Ardio 22, que tem esse panorama da Segunda Guerra, e vou ver um filme depois. Pode ser a própria adaptação do filme, né? Mas outra coisa, um documentário, uma minissérie, um artigo, alguma coisa que esteja dentro daquele contexto, para nos dar uma situada, para fazer com que a nossa experiência de leitura seja muito mais enriquecedora. Uma das coisas básicas da gente buscar novos gêneros literários, a gente sair da nossa zona de conforto, obviamente sair da nossa zona de conforto, porque, às vezes, a gente tem um certo receio de Ah, eu não vou ler clássicos. Ah, eu não vou ler ficção científica. Ah, eu não vou ler isso. Mas a gente nunca nem tentou. Então, como é que você vai dizer que não gosta de uma coisa, se você nunca experimentou? E isso serve para tudo na vida. Fica a dica. E o objetivo desse vídeo aqui, é mostrar para vocês, é gerar discussão do quão importante é a gente buscar coisas novas, coisas que a gente não está tão habituado a ler e a pesquisar sobre. Então, eu não estou dizendo que é para você parar de ler o que você já gosta de ler, não. É só para você dar um passo a mais. No meu caso, por exemplo, eu vou sempre citar os meus casos, porque eu não posso falar para todo mundo. Eu estou tentando buscar livros mais técnicos, mais teóricos, sobre determinados assuntos. No meu caso, eu estou falando de faculdade de jornalismo. Então, eu me interesso muito por saber algumas histórias de jornalistas que mudaram o mundo, ou que mudaram o ofício de jornalismo, enfim. Que é buscar os livros de apoio também, né? Como são chamados. Então, eu tenho um livro aqui do Ítalo Calvino, que eu ainda não li, que é o Porquê Devemos Ler os Clássicos, alguma coisa do tipo. E ele tem vários capítulos dedicados a obras, pânones ou não, enfim. E eles dão um embasamento, né? O Ítalo Calvino dá um embasamento para a gente sobre aquela obra, sobre a época na qual ela foi escrita, sobre o autor. Então, tudo isso é importante, tudo isso é bacana de se instale, de se acompanhar. Bom, e como sempre, esses vídeos aqui na playlist do Procrastinando, são vídeos de, não de solução, mas de discussão, de debate. Então, eu queria saber o que vocês acham disso, se vocês acham importante a gente buscar coisas novas, se ater a padrõezinhos, não é enriquecedor para ninguém, não é bacana para ninguém. Eu acredito que a leitura, ela nos transforma, e ela nos faz ter uma visão de mundo muito mais ampla, muito mais complexa sobre diversos assuntos. Eu estou lendo aquele livro do Mundo Assombrado, que pode entrar aqui nessa questão de ter querido gravar esse vídeo. Por exemplo, o Mundo Assombrado trata também de assuntos religiosos, né? Então, assim, você ler, entrar em contato com esse tipo de literatura, nos faz pensar bastante sobre a nossa fé. Outros autores que escrevem nesse nicho relacionado à religião, à fé, à política e tal, porque são assuntos que, não vou dizer que eu sempre tive vontade, porque eu estaria mentindo, mas que ao longo do tempo me fez ter uma certa curiosidade. Então, eu acho que é bacana a gente pesquisar coisas novas. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse tema? Se vocês acham que é importante a gente buscar outras coisas para complementar a nossa experiência de leitura, ou se só filmes e séries baixam, enfim. Eu queria saber de vocês, quais são as suas opiniões. Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vocês já devem ter lido alguma coisa, que vocês pensaram, cara, eu poderia saber mais sobre isso, e foram atrás, ou não. Ou vocês deixaram passar, e hoje pensam, cara, era para ter ido mais a fundo naquela obra. Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Se vocês ainda não viram os vídeos do Procrastinando, eu vou deixar aqui embaixo também, como eu falei. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clica no gostei para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso vocês estejam chegando agora. Sejam muito bem-vindos aos novos inscritos. Realmente estou muito feliz com o feedback dos últimos vídeos do canal. Realmente isso me deixa muito feliz. Eu adoro quando vocês comentam, quando vocês interagem. Sério, é uma satisfação imensa para mim. Bom, então é isso. Até a próxima. Tchau.